Dani Freitas comentou, como faz para colocar a letra da música? E esse vai ser o objetivo desse vídeo, eu vou estar ensinando isso a vocês, então já deixa seu like, já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, o aplicativo que a gente vai usar é o Capcult, eu já vou entrar nele, vou entrar no meu projeto também. Então vamos fingir que aqui tá uma música tocando. Então a gente vai pegar, ah, a música começa aqui. Vamos supor que aqui ele fala saudades, a gente vai pegar, vai clicar aqui embaixo em texto, aqui é onde ele começa a falar, ok? Clicar em adicionar texto e clicar em saudades, colocar aqui saudades. Pronto, colocou saudades, você vai clicar em voltar. E aí um detalhe importante, você vai ter várias coisas que você vai poder fazer no seu texto. E o que eu recomendo você fazer, ir em negrito e itálico, clicar em B, ir em sombra e clicar no preto, ok? Primeiro, isso. Segundo, você clicar em fonte, e escolher uma fonte que você goste. Uma fonte que eu gosto muito, por exemplo, é lá em inglês, procurar Plucked. É uma música que a galera usa muito para fazer essas legendas de música, ok? Então, assim vai ficar muito bom. E aí eu coloco assim, ok? Saudades. Vai estar ali. Aí depois de saudade, ele fala... Tipo aquela moça, saudade de você, garota. Aí eu vou, olha, ele fala saudade aqui. Vamos supor. Aí aqui ele fala de. Aqui, vamos supor. Ele quer adicionar texto de novo. E coloca o de. Ok? Pronto. Aí vai fazer saudade de. Aí, obviamente, você vai ter que pegar essa letra e vai ter que mover, né? Porque, bem provável, ela vai estar no mesmo lugar. Para você mover essa frase, você tem que clicar na frase que você escreveu, por exemplo, aqui em cima, saudade. Você vai clicar aqui e você vai pegar em cima dela. Você vai, olha, com o seu dedo, vai colocar onde você quer. Por exemplo, eu quero aqui em cima, saudade. Ok? Quero que apareça ali. Aí eu vou clicar no de, ok? Aí, obviamente, você tem que ir no tempo aqui que aparece o de. D, olha, arrastou para o lado, aqui é onde aparece o de. Vou subir, vou colocar aqui, de, ok? Aí vai certinho, ó. Saudade de você, garota. Aí você vai completando, ok? Com a letra da música, ok? É isso que vocês vão estar indo fazendo, ok? Obviamente, você tem que se atentar a outra coisa. Por exemplo, vamos supor que é um vídeo, uma foto, tanto faz, na verdade. Vamos supor, ó, a foto, eu vou colocar que ela termine aqui. Por exemplo, 5 segundos, 8 segundos, quer dizer. Você vê que o texto, ele está só aqui. Aí você vai ficar, caraca, mas o texto não está no vídeo todo. Como é que eu faço para colocar e tal? Mano, você vai colocar até onde você quiser. Por exemplo, aqui é um trecho curto da música, ok? Vou pegar o texto e vou aumentar, ok? Eu vou botar ele lá no final. Vou fazer o mesmo com o de. Eu vou clicar onde está o de aqui e vou empurrar. Como é que faz para empurrar? Calma aí. Você vai empurrar essa barra branca aqui, grossa, que está aqui na direita. E vai colocar até o final do vídeo. O vídeo termina aqui. Então, você vai colocar até aqui, ok? Ah, você quer que apareça muito rápido. Por exemplo, saudade de você, garota. Aí você não quer que continue a letra ali. Você tem que clicar na letra. Na primeira ou no primeiro texto, ok? Você vai clicar nele. Vai empurrar para a esquerda. E vai colocar aqui. Até aqui onde ele fala saudade, ok? Aí fala saudade. Aí D. Aí vai ficar só o D, ok? Mas só que você também tem que alterar o D, obviamente. Saudade D. Aí vamos supor que ele fala garota aqui nessa parte. A partir daqui. Você vai pegar o D e vai colocar aqui. Aí você vai fazendo isso, ok? Aí vai aparecendo cada hora a parte ali da letra que a pessoa está cantando. Ok? É isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Espero que eu tenha te ajudado. Principalmente a Chayanne. Ok? Obrigado pela sugestão. E até o próximo vídeo. E lembrando aqui que se você tiver alguma dúvida, comenta. Me manda mensagem lá no Instagram que eu vou estar te ajudando, ok? Posso estar fazendo outro vídeo também mais detalhado sobre isso. E foi isso, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho